Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Olha o K2 estourando. Olha a cara, bateu a porta lá dentro, mano. Que que é isso, cara? Você escutou? De repente, antes de entrar, né, Jaca, vocês viram um negócio branco. Eu não vi nada, eu sou sincero. Foi um vulto branco lá, que a gente entrou, logo a gente entrou na porta ali assim, a gente começou a andar ali, ele saiu daquela porta, de uma porta de trás lá, e veio assim, sentindo a janela, no modo que ele foi assim, que ele saiu pra fora. Agora a gente saiu junto. Daí até o Runinho acabou caindo, não sei se machucou ou não ali, sei que ele tava deitado no chão lá. Tá se machucando ali, cara, tá roxo o meu lado. Machucou ali. Realmente foi um troço muito forte. Eu também vi, eu bati a perna ali. Nós já fizemos nossa oração agora de proteção e vamos tentar contato, a gente veio pra investigar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos com a gente lá. Cara, a casa é muito cabulosa, velho. Nossa, que arrepiante aqui, cara. Chaca do seu amor, tudo aí. Mas vocês viram o vulto preto branco passar onde? Branco, ele saiu aqui, né? Ele saiu daqui, deixa eu poner, como se ele tivesse saído dessa porta aqui e saído pra fora. E a investigação passada foi preto, né? A investigação preta foi preto. Cara, sensacional. Interessante. E hoje não tem barulho. Tá tão quieto. Só no começo que nós estávamos entrando. Agora já não... A hora que nós estávamos fazendo oração, não escutamos mais nenhum tipo de som. Como se a casa ficasse muda, né? Muda. E a cadeira daqui não é santa? Cadeira cabulosa, velho, essa cadeira. Cadeira onde o espírito falou que morreu, né? E tombou, né? E tombou a cadeira. É muito antiga essa cadeira, cara. Muito antiga. Na verdade, a cadeira não é nem fabricada, né? Ela é feita de madeira... Exatamente. Tipo, cortada, assim. Exatamente. E eu enganchado com as velas, vocês estão aqui ainda, né? Estão as três velas, né? As três velas lá. Vamos... Prosseguir aqui. Jaca, vem passar o K2 aqui. Cuidado, pesado. Fui bem, passou o carro próximo branco. Se tem algum espírito aqui no local, você já mostrou pra gente a sua presença. Os meninos viram você flutuando. Aquele outro vídeo a gente viu a... A gente viu o negócio... Cara, eu vi um vulto passando bem lá atrás daquela porta. Cabuloso, cara. Deu pra ver nitidamente. E olha o K2, ele chega perto... Cara, ele tá passando por perto de nós, cara. Ele chega perto... Nossa, olha o K2 novo aqui, ó. O K2 cara da jaqueta? Cara, essa jaqueta será que era do antigo dono? Não sei, cara. As três vezes que nós viemos aqui, cara, esse K2 acionou, velho. Olha, interessante, né? Beleza, já mostramos que tem presença, né, cara? Tem presença. Aqui nesse local, aqui a vez passada, a gente já tava aqui, hein? Que a galera vai falar, ó, fica só no K2, né? Vamos tentar pegar o esvulto aí, né? Exato. Calma. Cara, vamos naquele quartinho do berço ali? Ó. Olha, gente, o berço aqui. Cabuloso, né? Esse berço é muito cabuloso, cara. Nossa, cara, beleza. Ó, acionou o K2. Acionou. Mas bem mais leve, né, do que... Do que na rua, né? A história aqui... Desde a primeira investigação que a gente fez, a gente conseguiu captar a presença de criança, né? Aham. E depois aquele vulto preto, agora vocês viram o vulto branco passando. Cara, uma relação muito forte de espíritos nessa casa. E são vários acontecimentos diferentes. São vários. É estranho mesmo. É muito, muito pesado essa casa. Na verdade, essa casa aqui, ela tem... Tipo, não que tenha três tipos de situações, né? Mas sim, ela tem uma conjunção dela mesma, né? Assim, tipo, que mostra, assim, que tem várias... Querendo dizer, você, né? Várias coisas acontecendo no mesmo... No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Vamos fazer mais pra lá? Vamos fazer o resto dos locais? Quartinho aqui, né? Que tem... Tem tijolo, um pano ali no chão. Sei lá, cara. Pois é, né? Tá vendo? A gente tá dizendo que ele tá falando... Não, não. A galera, isso daqui até faz tempo, ele daqui, né? Faz. Que que fica? Só que ele não tá esticado assim, Jacca. Tá, velho. Campanha pela vida. Cada um... Vida da sua. Nossa. Caramba. Foda assim forte, velho. E você tá ligado? Ó, tipo... Mostra um bonequinho da visão, outro da audição e outro da... Da boca, da fala. Da... Da fala. Caramba, que interessante, né? De loucura, né? É bizarro. E aí, esticadinho assim... Vamos acender a vela na cadeira mais uma vez, Jacca? Vamos acender. Vamos acender. Eu acho que tem velas novas na mochila. O quê? Só alguma coisa ali mesmo, Jacca? Na hora que eu bati a lanterna, ele fez um vulto naquela janela ali. Na janela? Aham. Mas tá aparecendo vários vultos, cara. Bem cabuloso. Estranho, cara. Na hora que eu bati a lanterna ali assim... Ela já apareceu. O estouro que deu, cara. Eu espertei o estouro. Capitou. Capitou. Deu um estouro lá no fundo. Caralho, velho. Foi bem no fundo. Perfeito. Lá perto da... Da corda. Da corda. Toda a janqueta, tá. Capitou. Bom, Jacca. Vamos colocar a vela de novo acesa aqui. Vamos colocar a vela nova, né? Essa vela tá bem... Tá bem usada. Cara, essa cadeira, gente... É cabulosa, cara. É cabulosa essa cadeira. Mas vamos tentar ver se ela tomba de novo. Parece loucura, né? A gente é meio louco mesmo. Tá do lado aqui. Só que não é desse lado, é do outro. Deixa eu arrumar. Deixa eu deixar no pacote. Tá do lado. Os espíritos começam uma comunicação quando a gente acende uma vela e oferece pra eles. Eu sempre faço uma oraçãozinha antes e acendo a vela pra trazer essa comunicação. E é bem interessante porque funciona. Bom, gente, tá acesa a vela e agora a gente vai fazer a comunicação. Vamos fazer uma oração pra que a gente possa trazer os espíritos que estão nessa casa para uma comunicação com a gente, hoje com a equipe aqui, né? Porque depois também tem o Spirit Box, né? A gente vai colocar aí pra ver o que vai acontecer. Sim. Bom, gente, vamos fazer agora a parte aqui do Spirit Box. A gente, como vocês viram, a gente acendeu a vela na cadeira. Né, Jaca? Na esperança de azar. Que tem aquela... Será que vai cair? Será que vai tombar essa cadeira? Última vez tombou, né? Vamos ficar na expectativa, né? É, e hoje a gente já tá bem próximo dela mesmo aqui. É pra gente sentir bem de perto, né? Vamos começar então a sessão do Spirit Box? Vamos lá. Gente, vamos começar a sessão do Spirit Box. Última vez o Spirit Box falou que tinha morrido na cadeira e a cadeira tombou. Foi muito assustador. Você que não assistiu a investigação, tá aí o link abaixo. E essa casa é tenebrosa. Vamos ver o que os espíritos têm pra falar pra gente, né? E desde já nessa ainda vamos pedir lá pro pessoal lá, que não é inscrito lá, se inscrever. E o pessoal deixar uns likes lá nos vídeos lá, que isso é importante pra gente lá. Ativar o sininho também, né? Beleza? E tem o desafio do Roninho em breve. Estamos aí, galera. Final de dezembro aí, estamos indo lá na gruta gravar. Olha! Olha! Você viu que deu um barulho? E a vela começou a se comportar de estranho? Claro! Olha! Começou a queimar uma fumaça preta, né? Igual que lhe diga nessa vela. Olha o K2 que não tomou. É, ele já... É só a gente ter... Só chamar que vem. Só chamar que vem. Só chamar que vem. Caraca, velho. Tem alguém aqui em volta da gente? O que que tava fazendo? Os barulhos? O seu lado parece que falou. Vira um falante aqui pra nós. Isso! Você que tá perseguindo a gente aqui dentro da casa? Você sabe que sim, a vela parece. Começo. E por que essa perseguição você... Você não gosta... Você não gosta da nossa presença aqui? Isso mesmo. Isso mesmo. De nenhuma maneira parece que ele falou. Você tá protegendo alguma coisa aqui dentro da casa? No... Fala pra gente. Qual motivo de você estar nessa casa ainda? Dinheiro. Dinheiro pra ser louca? Uhum. Tô muito baixo. Tem que erguer a caixinha. Tá, mas o espírito aqui, você que derrubou a cadeira e falou que morreu na cadeira, você faz presente aqui agora? Aí que eu fui passar alguma coisa, hein? Eu tenho uma raiva. Cara, que caluroso. Viu, era você que saiu correndo aqui do dentro da casa aqui quando a gente chegou? Aquele evulto que tava aqui naquele dia, aqui pro lado do Enviga em Viga, ainda se encontra nesse local? Não sei o que, sim. Apareci, pareci. Eu apareci, ele falou que lá foi cojado. Falou a dor do buta. Você é do mal? Mal. Sota as mães. Gente, eu acho que é sério, não é? Tem alguma coisa que me queimando o braço aqui, santo. Hã? Tem alguma coisa que me queimando o braço aqui, sério mesmo. É eu? É eu? Você falou. Defende onde é? Segura aqui. Caraca, ó. Sério, cara? Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha o primeiro gancho, ele vai até aqui. Olha o riso, cara. Olha o riso, cara. Olha o riso, velho. Não deu nada. Olha o riso. Me queimou o braço, cara. Caraca, senhora do céu, cara. Você viu o varulho? Meu Deus do céu. Cara, arrastou alguma coisa lá dentro. Foi muito nítido, velho. Caramba, cara. Meu Deus do céu, Sandro. O que aconteceu, velho? Olha o berço, velho. Olha o berço, velho. Meu Deus. Cara, o berço não tava assim, velho. Nossa, cara. Nossa, cara. Meu Deus, que que é isso, cara? Cara, o berço não tava assim, não, velho. Não. O berço tava aqui, ó. Meu Deus, cara. Cara, ele arrastou, velho. Foi o barulho que nós escutamos. Arrastando. Como que ele arrastou o berço, velho? Depois de eu rir e zanar. Meu Deus do céu, cara. Cara, a primeira situação que eu vi acontece uma coisa dessa, mano. Cara, impressionantíssimo. Impressionantíssimo, cara. Ele arrastou, cara. Tava aqui o berço. Tava aqui. Não, tava pelo lado, cara. Ó a marca aqui lá no chão. Que arrastou? Sim. Meu Deus do céu, cara. Ó a vela aqui, mano. Tem uma vela. Tem uma vela aí, velho. Ah, velho. Cara, mas como que arrastou o berço, velho? Cara, impressionantíssimo, velho. Cara. E você viu o mapa que deu na parede, cara? Ele jogou o berço na parede, velho. 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 Não, só... Deu pra escutar muito audível, velho. Arrastando. Acostado, cara, na parede, velho. Ele arrastou o berço, cara. Isso é impressionante. E ó o K2 disparando, velho. Meu Deus do céu, velho. Calma, mano. Ó o K2. Viu? Só que aí que tá, velho. Que eu fico pensando. Se ele tem força pra fazer isso... Ele gosta. Cara, você viu o que ele fez nesse dia, cara, velho. Jogou até a cadeira, velho. Agora arrastou o berço, mano. Cara, é impressionante, velho. Arrastar um berço, gente. Olha bem, arrastou esse berço. Jogar, cara. Mostra o peso pra um berço desse, cara. Você embulha isso? Tá fazendo força, ó. Nossa, cara. Cara, isso não é uma força. Isso aí é embulha, cara. Embulha pesada. Quem conhece embulha sabe. Nem existe mais um berço desse, cara. Não existe mais, cara. Tá louco. Cara, arrastou, velho. Tá duido, cara. Se nem levantar, não levanta, cara. Isso aqui é embulha pura. Cara, arrastou, cara. Impressionante, cara. Olha, isso é impressionante. Incrível. Caralho, velho. Caralho, senhoras do céu, cara. Caralho, senhoras do céu, cara. Impressionante. Três anos de canal ver arrastar um negócio desse peso aí. Caralho, isso foi muito forte, cara. Foi muito forte. Caralho. Tia Zara, nós vamos ter que prosseguir com o Spirit Box. Vamos, vamos lá. Vamos fazer aqui, cara. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Se ele quiser arrastar o berço mais uma vez, se sinta à vontade. Projeita e aperta mais aqui, ó. Né? Se ele quiser arrastar o berço, fica à vontade. Fique à vontade, né? Ó o C2, cara. Uhum. Meu Deus, Jaca. Impressionante, velho. Na verdade, isso daí a gente já tem ideia de que a casa é forte, né? Esse local aqui é um dos lugares mais fortes que a gente já foi, eu acho. Tipo, ó, que eu participando e não tem, cara. Não tem nem o que falar, cara. Aqui é... Aqui é muito complicado mesmo, cara. Aqui é... Impressionante. Impressionante. Do céu, velho. Eu nunca vi uma coisa dessas. Eu nunca vi isso aí também, cara. Cara... Aí que dá medo, né? Aí que dá medo, velho. Spirit Box? Spirit Box. Spirit Box. Mas com muito cuidado, porque o que tá aqui não é brincadeira, né? Não. Pra ele fazer isso aí. Vamos pro Spirit Box pra ver se tem alguma comunicação? Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora eu vou pedir pra que o espírito que arrastou o berço se comunique com a gente. Quem é você? Por que que você não responde? Você tá com medo da gente? Já viu? Tirou, né? Já viu? Tipo, ele não tá com medo, né? Hum. Então fala com a gente. Por qual motivo você está fazendo todas essas manifestações? Quer ver o volume? Acho que tá abaixo. Ah, tá abaixo? O volume. Aí. Mostra que não tem pendrive, Rony, porque vamos falar que tu... É somente pra reprodução a caixinha, né? Ah, também nos comentários. É via Bluetooth no Spirit Box. É isso que o pessoal comenta lá. Essa caixinha foi o Spirit Box? Fala pra gente. Você que arrastou o berço? Fala pra gente. Fala pra gente. E por que que você fez isso? Pra dar medo a gente? É? É. Quer amedrontar? Na verdade, conseguiu, né? Conseguiu. Porra! É. Na verdade, ele é tipo amedronta, mas a gente sempre tá... Porra! 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 Pra colocar medo, acho. Ah, tá. E você acha que fazendo isso, você vai... Porra! 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 Você riu dele... Tinha uma cara de novo, né? Que é igual a hora. Ele fez esse... Agora arrasta novamente. Você vê se você tem força. Porra! 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 Ele falou uma coisa interessante. Eu não consegui entender. Eu também não entendi. Mas é que foi... Utilize a sua energia, e faça rastal e aberta. Eu não entendi. Eu não estou... Porra! Eu não entendi. Eu não entendi. Você provavelmente não... Se eu tiver que dormir... Porra! Porra! Parar de irme... Porra! Amém! Porra! Os caras... São, as caras... Todas do que eu tenho... Você sabe que não sei o que é o medo... Você está falando isso para mais três ou para algum de nós? Para o outro... Ou para quem? Vira o falante na perna... É... É, mas quem? Fala o nome de um dos integrantes então... Repita o nome dos integrantes... Jaca... Newton, né? Newton... Puf... Jaca do céu... Perdão pela palavra, mas falou nítido o teu nome aqui, né? Falou, cara... Quem que é o outro? Ele falou Sandro também ali, cara... Newton e Sandro... Jaca e Sandro nós... Nós deciframos, como você chamou eu pelo nome... Newton... E falta o outro... E falta o outro... Não quero dizer... Viu? Mas então movimenta aqui alguma coisa... Você já falou... Já confirmou nossos nomes? Em casa... Na casa... Em casa... Eu sei que nós estamos na tua casa, mas... Mas você... Você tá sentindo o que aí nessa escuridão? Conta pra gente... Você passa fome? Sede? Sente medo? Sente medo... Sente medo... Você sente angústia de ficar assim, sozinho aqui? Ou você é um ser trevoso? Fala... Temos curiosidade de saber... Isso aqui, isso é sério... Nós sabemos que você tem força de fazer qualquer coisa aqui... Então... Pode... Mexer alguma coisa? Já que você nos conhece? Mexa esse berço então... Se você é um ser forte... Igual você mexeu agora há pouco... Mexa na nossa forma... Ah, eu senti um troço... Gigante cara... Vem nas minhas costas... Preto cara... De verdade cara... Meu Deus cara... Que medo que me deu lá... O cara fez uma sombra preta nas minhas costas... Oi... Você tem uma gigante senhora... Oi... Meu... O que é isso cara? O que é isso cara? O que foi? Você tá brincando... Meu Deus já cara... Você tá brincando... O que é isso cara? Cara... Meu... Deus do céu cara... Cara... É a jaqueta velho... O que é isso cara? Não pode andar... Tapa... Ele falou... Nossa velho... Isso é impressionante... O que é isso? Cara... Ele jogou a jaqueta aqui velho... Não veste já... Não põe a mão cá... Não... Não bota velho... Contaminação... Que é a energia... Cara... Olha a força desse espírito velho... Quanto tempo é ele aqui... Ele conseguiu se locomovir velho... As coisas dessa forma... Meu Deus cara... Impressionante mano... Cara... Impressionante velho... Parece que você tá mexendo aqui cara... Eu falei desde o primeiro dia que alguma coisa tinha nessa jaqueta cara... O Spirit Box cara... O Spirit Box cara... Não parava cara... O Spirit Box... O K2... Aquele dia não parava cara... Ele mexia... Chaca... Impressionante cara... É impressionante mano... Isso... Mota que ele tá... Meu Deus do céu senhor... Tô vendo isso... Essa cara... Cara... Ah não cara... Voltou de novo... Ah... Vou sair daqui senhor... Meu Deus cara... Ele arrastou isso cara... Vamos sair daí mano... Você tá ficando louco cara... A gente tá ficando perigoso demais... Essas aí cara... Cada vez que a gente vem aqui... Cara... Uma coisa diferente... Uma coisa muito forte... Cara... Ele voltou o berço no mesmo lugar que tava cara... Isso é verdade... Ah cara... Isso aí você não pode velho... Puxa não... Não cara... Meu Deus do céu senhor... Me veio... Peço para... Não cara... Meu Deus do céu senhor... Me veio... Peço para... Cara... Não dá coragem de você olhar pra fora cara... Viu... Cara... Como ele levantou mano... De novo... Tentando nos avisar de alguma coisa... Que ele pode ser capaz de fazer qualquer coisa pra... Tanto... Qualquer um de nós... E a gente tá... Na verdade... Desobedecendo a ordem dele... Do nada cara... A jaqueta tava pendurada lá na janela... Veio... Vamos ver se a jaqueta tá... Vai lá... Vamos lá... Vamos mostrar que lá... Olha... Tava lá na janela... Mesma jaqueta cara... Olha onde que tá a jaqueta aí cara... Tá louco velho... Só não encosta... Não... Não encosta nisso aí... Contaminação de energia né... Olha que isso... A jaqueta tá pendurada na janela velho... Sumiu a jaqueta... Tá louco cara... Não... Isso daí não... Não cara... Isso não é... Não é coisa boa não velho... Não adianta nós ficar ali velho... Eu acho que não tem mais o porquê a gente continuar a comunicação... É... As evidências foram bem claras né cara... Não... E a gente... Sempre que a gente... Veio aqui né... Sempre... Sempre... Aconteceu algo diferente né... Viu... Vamo... 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 Pegar as coisas e pôr ali... A... A vela... Vamo... Pode ficar acesa... Deixar acesa... Deixa acesa né cara... Deixa acesa não... Deixa acesa... É melhor... Cara... Olha que cabelo... Enrolado na vela... Tem um cabelo mesmo... Mostra no cabelo... Não... Deus do céu... Enrolado na vela... Cabelo de mulher mano... É um cabelo de mulher... Enrolado no... Na vela véi... Mas não tinha... Não tinha... Não tinha esse cabelo véi... Mostra... Vamo tentar mostrar... E tombou a vela cara... Nossa... Vamos sair daí cara... Cara... Que cabulosos isso véi... Uma vela ali gente... Não sei se dá pra ver... O cabelo... Não tinha esse cabelo já... Não tinha esse cabelo... Cabelo preto... Cabelo preto véi... Tem um baita no cabelo... Cara... Não pega esse cabelo véi... Pelo menos as vezes... É termo acúmulo... Ó... Comecei a fazer barulho em cima cara... De novo... Opa... Opa... Começou cara... Começou... Começou... Cara... Não tô sentindo o legal que vem... Não... Vamo... 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 Vamo fazer uma oração ali cara... Vamo tirar uma oração aqui fora... Cara... Começou de novo... Cara... Essa casa... Aí... Aí... Cara... Dá um medo de ficar de costas aqui... Cara... Nossa... A chama daquela vela lá dentro... Ó... Escutou... Batindo na porta mano... Lá dentro... Batindo na porta... Caraca... Mano... Tá batendo na porta... Lá dentro... Tá batendo na porta lá... Lá de dentro... Opa... Gente... Não tem condição de ficar nessa casa... Né Jac... Não... É... Tá cansado cara... Porque ali é mato velho... Mato fechado... Descer de lá de cima... Lá... Aqui pra baixo... Impressionante cara... A casa é muito forte... O Beers arrastando... Eu nunca vi isso cara... Nunca vi... Não... Na verdade tá sendo muito... Essa casa... Esse local que a gente tá gravando... Tá sendo muito forte demais... Não... E é um espírito que não deu treina cara... A gente já fez várias limpezas... Já tentou encaminhar... Fez... Melhor acontecer... Gente... Mas é esse o vídeo... Não tem muito o que fazer... A gente captou o máximo... Conseguiu pra vocês... A investigação foi essa... Aquele abraço... Até a próxima... Um abraço... Sininho... Foi... Um abraço galera... Cara... Impressionante... Lendas... Mistérios... Assombrações... Um canal de investigação... Paranormal... Que vai te deixar... De cabelos em pé... Lenda... Ou realidade... Eles desvendam para você... Caça Sobrenatural... Acesse o canal... Inscreva-se no link abaixo... Toda semana... Um episódio inédito...